Pessoal, quem já passou por aqui? Quando estudava na escola, ensino médio, científico, tinham sempre aquelas personas mais populares, né? Aquele jogador de futebol, o cara bombadão, o cara das festinhas, aquela gatinha que todo mundo cobiçava. Pois bem, aí chegava na segunda metade do ano letivo, né? No segundo semestre, todo mundo tava meio de saco cheio dessas figuras. Por quê? Pô, toda hora tinha que ostentar, sustentar aquela máscara, né? A primeiro momento, a primeira vista, vocês achavam que ele era os grandes. Oh, os caras são os caras da escola. Na verdade, você ia ver, pô, uns caras bem superficiais, umas meninas assim, bem, mais ou menos. E vamos em frente. Bom, na internet, é a mesma coisa. Você tem que escolher. Querer sustentar uma máscara, igual essas pessoas tentaram e não conseguiram, porque é do ser humano. Ser humano não sustenta mentira há muito tempo. Não tem jeito. Uma hora é detectado. Fazer a coisa certa é sempre a coisa certa. Então, você pode escolher ser você. Um cara bacana, um cara do seu jeito, uma menina que fala como ela quer, da sua forma, não tem a necessidade de ostentar nada, simplesmente se comunica. Muita gente me pergunta, César, como é que você tem ideia pra vídeo todo dia? Porque eu vivo. Eu vivo. A gente tem coisas no dia a dia que a gente pode estar reportando. Se você reportar com verdade, igual tá passando um carro aqui, voltando. Se você fala com propriedade, com verdade, as coisas que você vive, experiências que você tem, coisas legais que você viveu na sua vida e apresenta pro mundo, se for de verdade, vai dar certo. Vai ter audiência pra isso, porque o povo adora uma historinha. E essa história é contada com música, é contada verbalmente, igual eu tô fazendo, com reflexões, com ideias, com visões, escritos, textos, poesias e tudo mais. Cara, a internet é muito jovem. Ah, não, não, não é jovem não, César, tem mais de 20 anos. Tá bom, então vamos pegar a sede social, pega o Instagram, que pode postar vídeo longa, então não tem nem um ano, sei lá. Por isso que muitas pessoas já não têm o mesmo prestígio que tiveram outrora, porque estavam mascarando durante muito tempo, quem que fica? Aqueles que foram de verdade. Igual aqueles nerds na nossa escola mesmo, nerds mesmo, tinha uns nerds lá, que a gente não dava nada por eles, iam vindo num churrasco, tomavam uma, duas cervejas, eram os caras mais divertidos, era engraçado, a gente zoava eles por serem nerds, eles não se preocupavam, eles acatavam, eram pessoas legais, igual várias outras figuras que a gente não dava nada no segundo semestre. Tornaram-se os nossos melhores amigos, pessoas mais interessantes da escola e aqueles populares, mascarados, que ficavam ostentando uma pose, no final das contas pegava a recuperação, tomava a bomba, não conseguia porra nenhuma, eu tô só inventando aqui um tanto de coisa, que não é inversão, é verdade, mas tentando lembrar aqui do fundo da minha consciência. No final das contas, quem vence? Aqueles de verdade, então os músicos, os profissionais, os artistas, que estão o tempo inteiro tentando posar de gatão, de fodão, aqueles sertanejos que compram ônibus pra plotar a própria imagem, mas não conseguem nem pagar o ônibus daqui a 50 anos, porque financia lá na PQP, e várias outras estratégias, compram o instrumento e tal, pagam de gatão, mas não conseguem sustentar uma verdade por muito tempo, e ainda se endividam. Amigos, a internet é jovem, e a gente vai ver muito disso, pessoas que vão se próprio caguetar, que não vão conseguir sustentar quem são por muito tempo. Você tá com pressa do quê? Você gosta de viver? Você é feliz? Você tá buscando ser feliz? Não precisa ter pressa. Eu te garanto. Você vai gostar, inclusive, do caminho lento que as coisas tomam, porque é aí que reside a felicidade no percurso. Não é lero-lero, não é blá-blá-blá, é o papo mais prático que vocês vão ouvir. Sejam felizes no dia a dia. Não coloquem máscara e tentem posar de gostosão, de gatona e tudo mais. Senão vai ser aquela blogueira que a gente vê durante uma semana e não aguenta mais seguir, porque nem as fotos que eram bonitas a gente acha mais bonita. Seja você! Sem se preocupar com o resto do mundo. O mundo corre atrás de você. E sabe o que acontece? Você converte o que você quiser com essa atenção. Vamos em frente, mudando o cenário fonográfico, apresentando que viver de música é mais fácil do que vocês pensam.